No vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre a quantidade de inscritos por carreira no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ainda esse ano. Será que foram muitos? Será que foram poucos? O que você acha? Antes disso, já deixa o seu tiro no like aqui, aquele comentário, força e honra, e se durante o vídeo surgiu uma dúvida, também você coloca pra gente, beleza? Acredita-se aí, que eles estão calculando ainda a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que agora, em 2021, possa ter quase 165 mil inscritos confirmados, sendo que 150 mil são só pras carreiras de investigador e inspetor. Aí vem a pergunta, quantos inscritos será que nós teremos para a Polícia Civil de São Paulo, investigador e escrivão? E aí, alguma aposta? Se você tiver uma aposta pra contar de inscritos aqui no Polícia Civil de São Paulo, já comenta aqui abaixo pra mim, por favor, que eu já quero saber antes da gente terminar esse vídeo, é lógico. Mas antes de comentarmos aí sobre a possível quantidade de inscritos pra Polícia Civil de São Paulo, vamos falar, obviamente, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As carreiras abertas na Polícia Civil do Rio de Janeiro foram delegado, perito, perito legista, né, perito criminal, além de investigador, inspetor e auxiliar e técnico de necropsia. De acordo com a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós tivemos aí, aproximadamente, vamos aí por cargo, Delegado, 12.360 inscritos, perito legista, 1.595, perito criminal, 1.416, investigador, parcial aí 100 mil inscritos, inspetor, parcialmente aí 50 mil inscritos, e auxiliar e técnico de necropsia, a polícia não informou. Bom, sendo assim, a gente já pode dizer que o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro vai passar de 160 mil inscritos. Obviamente, esses números ainda podem sofrer alterações. Agora eu pergunto, você sabe quantos inscritos nós tivemos no concurso da PCSP em 2018? Só pra você saber, nós tivemos no cargo de investigador 2018, 38.966, e uma média de 65 por vaga. Escrivão, tá? Nós tivemos 27.041 inscritos, uma média de 34 pessoas por vagas. Mas eu quero que você consente no que eu vou falar aqui agora, porque pode ser que você esteja assustado com as quantidades que eu te falei, 100 mil inscritos, 160 mil, e eu quero que você foca no que eu vou te dizer aqui agora. Você só precisa de uma vaga, entende uma coisa, pensar na concorrência, algo que não tem que se preocupar, e eu vou te explicar o porquê. Cara, ficar olhando, ficar dando atenção pra concorrência, não vai te trazer coisas boas. Você tem que focar na sua preparação. Ficar pensando na concorrência, além de trazer coisas boas, não coisas ruins, não coisas que não são boas, é tolo, cara, é gastar energia com uma coisa que você não tem controle. Deixa eu te falar, mesmo que a concorrência seja considerada pequena, você vai estar se fazendo uma pressão desnecessária, por ter que passar naquele concurso com a concorrência baixa. Se a concorrência for alta, você vai ter uma pressão do mesmo jeito, vai ficar com medo ainda mais, porque é muita gente inscrito. Cara, números poucos significam no mundo dos concursos, entende isso? Daquela concorrência, se você for pegar, 90% estão nas mesmas condições de você pra competir. Uns 20% desses 90% sequer vão fazer a prova por N motivos, desses quase 10% que você efetivamente vai concorrer. Você tem que se diferenciar deles somente. No conhecimento, às vezes, não dá. Realmente tem gente que tem conhecimento melhor que você. O que eu vou dizer quanto a isso? Cara, se diferencie na mentalidade. Pense que você só precisa de uma vaga, que você estudou praquilo, que vai cair o que você estudou. Porque você tá estudando de modo focado, de modo direcionado. Que a sua preparação, ainda que não seja perfeita, cara, foi o melhor que você pôde, você deu o seu melhor, você fez o seu máximo. Foi assim que eu consegui a minha aprovação, tanto pra investigador, quanto pra escrivão na Polícia Civil de São Paulo, e ainda fiquei em primeiro lugar da minha turma. Inclusive, se você ainda não é nosso aluno, cara, eu tenho que dizer, não sei o que você tá esperando. Editais autorizados, banca escolhida, o edital pode sair amanhã, então já cadastra e entra na fila de espera. E você, que sabe que esse concurso que tá pra abrir agora é superior, tem que saber também que, na sequência, virão os cargos de nível médio como sempre veio. E a mesma pessoa que presta superior vai prestar nível médio. Então, pra você tá em chance de real igualdade, se você realmente quiser uma das oito vagas de nível médio, que você não precisa de faculdade, cara, a hora de começar é agora, dá tempo sim. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Resumindo, pessoal, vocês entenderam que a quantidade de escritos não significa nada, e você só vai escrever aqui pra mim abaixo, Luiz, eu só preciso e eu vou conquistar uma vaga. Coloca pra mim aqui isso, escreve aí, Luiz, uma vaga é minha. Eu quero que você tenha essa mentalidade aí pra gente ir juntos conquistar o seu tão sonhado distintivo. Beleza? Conta comigo, conta com toda a equipe de QG, com toda a equipe de QG, com o curso dos professores, que a gente vai fazer dar certo. Beleza? Espero você no curso, tamo junto. Força e honra, guerreiros! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.